Boi, a cebolinha senhor é na mão mesmo que tira ou você prefere tirar na mão? O tratamento especial, para receber correção do solo, tem que tirar na mão. Tamo junto pessoal ligado no agronócio, hoje viemos visitar aqui o agricultor Boi. Oi Boi, tudo bem? Que tem muitos conselhos e umas ideias boas para falar com nós, Boi. É isso aí, se você tem uma ideia boa, coloca ele em prato, não fica amazenando desse juiz, queimando seus neurônios. Tá certo, queimando neurônios, porque neurônios queimados, sabe o que acontece? Fecha o circuito, depois você não consegue elaborar nada, por incrível que pareça. A gente é ser humano, e o que acontece? Nascemos no século XXI, estamos prontos para encarar qualquer parada. Tem um seguidor meu, que acho que trabalhou aqui na época, ele falou assim que você parece um cara que na época vendia salgado aqui. Era você mesmo? Oi, e aí? Aí Paulo, era o Boi mesmo, era ele. Dez anos para vender. E ele falou assim, ele falou assim, Marques, ele parece um cara que vendia salgado, uma pergunta para ele, ó. Só está respondido, era o Boi mesmo. Das antigas até agora sou eu. Eu desço aí rua por aqui, eu andei todo isso aqui. Pô, que barato, boi. Faz uns dez anos isso aí. Ah, isso já foi em vinte anos atrás. Já faz dez anos. Pô, que da hora. Pô, o que você nunca fez? O que a gente tem é pouco. Os sonhos nossos estão tudo cabrestados, se dirigidos a você se comportar dentro do pouco. E os sonhos ficam tudo frustrados. Tudo frustradão. O ser humano, por que o ser humano está em decadência? Com tanta tecnologia. Por que tem tantos sinais de trânsito? Às vezes não precisa. Porque existe um mau comportamento em todos os sentidos. É. É tipo, é uma educação forçada que quer passar. É uma pessoa que rouba a si mesmo, entendeu? Rouba a sua conduta, seu caráter, seus princípios. Sua ética, sua moral. Você deixa os outros influenciando na sua vida e você não é influenciador de nada. É igual você quer ser um líder e não forma grupo. Você quer ser líder e não forma grupo? Hã? Não existe isso. Não existe. Vai ser um líder sozinho? Sim, é sozinho. Não, eu sou, eu tenho mente de líder e tal, tal. Mas não tem capacidade de pegar um cabeça duro e fazer ele funcionar. Hã? Por que que muitas coisas saem do eixo, muitas vezes saem do eixo? Para você tomar, se energizar e criar força e cair para dentro, cair para cima. Porque se você for esperar terceiro, quarto e quinto, ele está no mundinho dele. Ele não vem para o seu não, viu? Não vem não, eu sinto muito. Passa a mãozinha na cabeça, dá a tapinha no ombro, eu fui. Porque você tem que ter um vocabulário que faça a pessoa pensar. Não a coisa só pronta, né? Porque tem muitas coisas que estão prontas para ser consumida. Mas não estou fazendo as pessoas pensarem. Os antigos, o que eles fizeram para sair daquele mundinho de faz de conta, Perdido o que eles tinham. Hã? Tudo ignorante, tudo na apelação, tudo na base da ignorância, né? Da matança, da... E era uma coisa terrível. Hã? E não passaram? Não chegou até nós? Hã? Mesmo com tomos e barrancos? Chegou até aqui. E agora, consumindo coisa boa e ruim no mesmo pacote. No mesmo embrulho. Ou não? É isso mesmo. Hã? É, o mesmo embrulho e acabou. E daí pra frente. E agora? O que a gente está fazendo para mudar essa historinha que está toda amarradinha, né? Toda escondidinha. Ninguém está querendo saber contar ela. Muita gente não está sabendo contar ela. Nem sabe, né? Nem sabe da existência dela. Porque é tanta informação. Porque a quantidade de informação que é lançada e a que é consumida é muito pouco. É muito pouco. A pessoa não tira tempo para fazer um banco de dados no seu consciente. E no subconsciente também, que ele precisa ser trabalhado, né? É, né? É. O consciente normal é para todos os dias. Mas o subconsciente é sua memória que você vai guardar para sempre. Para a sua descendência. Porque tem uma coisa nesse mundo que é totalmente espiritual e eu estou matando, querendo matar. Fica só a estrutura física. Porque quem alimenta esse corpo aí, não é a comida, não. Tem outro sentido por trás disso aí. Tem, né? Tem. E é forte. Só que as pessoas não abraçam, né? A maioria não abraça. Se você tira tempo para avaliar, para rever seus conceitos, para meditar, você é o quê? É fadado ao fracasso. Chega na sua idade, está todo estragado. Que se envolveu com tanta patifaria, que perdeu a sua própria logística. É. É bem isso mesmo. É. Porque o ser humano, é porque esse aqui, deu uma mexida aqui, mexeu no sistema nervoso. Mas se eu estivesse no natural, ia sair coisa aqui que todo mundo ficava de boca aberta. É, né, bó? É. Porque a real do ser humano é bem mais longe, bem mais profunda do que a gente está falando aqui agora. É. Hã? Então, o quê? É nóis, bói. É nóis. Voltamos porque era de ontem e de hoje. Bom, a cebolinha, senhor, é na mão mesmo que tira? Ou você prefere tirar na mão? É, o tratamento especial, né, para receber correção do solo, tem que tirar na mão. Tem que tirar na mão. É porque na mão você tira do penebói. O mateiro é um mateiro fragilizado, né? Fragilizado. Se você não cuidar aqui com o zelinho, o que acontece? Uma ferramenta pesada, não vai receber os cuidados necessários que ela precisa, né? E aí, bói, também o senhor tira bem do pé, né, bó? Do pé, tem que tirar. Porque isso aqui vai receber adubo, coisa assim. Aí o que acontece? Tem que estar limpo para não tirar a energia do solo, né? Exatamente. O solo, isso aqui serve para proteger o nucleante e só direto para a cebolinha, não ir para o mato. Isso, exatamente. Para o mato não roubar, né, vitamina? O mato não roubar, é. Rouba energia. O mato rouba energia, rouba calorias, rouba cor, rouba brilho, rouba tudo. Tá certo. Bói, quanto tempo faz que o senhor plantou essa cebolinha aqui? Isso aqui tem um mês e meio já. Tem um mês e meio já. Eu vejo que ela está meio amarelinha na ponta, né, bói? Por que acontece isso daí? Porque, na verdade, isso é um material fraco, né? Um material fraco, um pouco nucleante já na própria semente e o solo também está judiado, né? Tá, né? Tá. Aí para combater esse amarelinho, bói, ou arranca fora ou faz o quê? Joga um... Esse aqui dá um extrato como ele está aqui, tira o mato, né? Tira o mato. É. Passa um adubo folhar. Dá uma assofatada nela, né? É, um folhar. Depois joga uma coberturinha, né? Na base dela da correção de solo. E por aí vai. E aí vai recuperando, né? Joga uma água para ela receber os nucleantes necessários e por aí vai. Tá certo, bói. A plantaçãozinha de cebolinha. Aquela ali, bói, que você estava colhendo naquele dia, quase acabou. Tem um tuchinho ali só. É, aquela ali já foi. Ele está do outro lado, né? Está lá do outro lado. Aquela ali já deu o que tem que dar. Aham. Aqui tem o que tem. Agora é só... Ah, está só as canteirinhas aqui. Só na próxima etapa. Tá certo. Ah, bói. Até que não está... Limpa, limpa, limpa não está, né? Porque, turma, é época de cementeira. É, né? É, época de cementeira. O que acontece? A gente só dá uma maquiada, né? Porque se for limpar mesmo a 100%, aí o que acontece? É hora, tempo e dinheiro que vai estar no volume, né? Tá certo. Tudo que a gente faz hoje, primeiro a pessoa vê o custo-benefício, não vê o produto em si. Isso custo-benefício, porque tudo que vem aqui vai... Vai... Pesa no bolso, né? Ah, é? É, tudo. Tudo, pega no bolso. Tudo, pega no bolso. É. Você pegou, industrializou o produto, porque ele aqui é um produto X. Roça. Mas lavou, professor, colocou em cima do caminhão, já é industrializado, já passa a ser indústria. Já. Não é mais agricultura. Não é. É. Colocou em cima do caminhão, já passa a ser um produto, indústria. É dupla face. É. Boa. Obrigado por me receber aqui. É sempre um prazer enorme pra você. É grande, é grande é nosso. Tem sempre umas ideias boas que clareia a mente de qualquer um. É, porque se não clarear a minha própria mente, clarear a minha própria mente e o meu próprio conceito, eu sou e o seu. Pois é. E o próximo não sou eu também, não? É. E o próximo não é eu também? Toma aí. É. O próximo também sou eu. Não é só. Eu disse, ó, próximo. O próximo é todos que... Quando você... O verbo. Porque o verbo tem um poderio. De criar ou não. Dentro do verbo. Dentro do verbo. Se você não souber usar o verbo, o verbo se faz o quê? Faz negativo. Ele trabalha contra tudo e todos. Duvida uma pessoa, igual, voltando para o comentário do... 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 A pessoa que... Que... Que é a ideia. Tá mais estruturado. O que acontece? Vai... Vai beber, vai se... Não tô pensei a mente. Vai se embriagar. E o embriagado vai ter... Que raciocínio tem um embriagado. E vai resolver o quê, né? Não, o que raciocínio tem um embriagado, não é? Nenhum, nenhum. Não, qual conceito, assim, centralização de vocabulário ele tem? Nenhum. Nenhuma. Fora um monte de coisa e o pensamento dele volta lá para a idade da pedra. O pensamento dele volta lá para a idade da pedra, lá para trás. Ele não vai para frente, não. Fica lá para trás. Ele vem ficando nas coisas que machucou ele. É. Hã? Vai ficar se remoendo na boca. O embriagado faz isso. A mente dele volta lá para onde ele levou as pancadas. É. Hã? As pancadas que ele vai dar, não. As pancadas que ele tomou. Que ele tomou. É, mas o que ele vai dar, ele não sabe. Ah, certo. E o pior perigo é isso aí, ó. É você não saber o alvo que você quer atingir. Para não fazer besteira, né, bote? É, porque tem muita distração, né? É. Existe muita distração para você não chegar e não alcançar seu alvo. É. É. E coisa para te distrair, ó, que não falta. É igual para você, a pessoa que aprende a caçar. A pessoa que aprende a caçar anda sozinho, no seu foco, né? Lento, suave, assim. Aspira, a aspiração é suave, não é profunda, né? Para não aumentar a adrenalina e por aí vai. E assim, né? Hã? Tá certo. Valeu, boy. Te convido a curtir nossas redes sociais, arroba o agronoss. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vem com nós. Boy. Valeu, grande. Valeu. É o seu, cara. Não canso de dizer isso. Tá certo. Não? Vamos. Não. Vamos. 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 Vamos.